Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e desta vez eu vou responder algumas das vossas perguntas. Eu publiquei um InstaStory e publiquei um Musical.ly, até agora vocês me fazerem perguntinhas e eu vou responder a essas perguntas todas. Já estás a usar comigo? Eu demorei fucking 20 horas a pôr isso na posição correta e esta aposta não fez bruna. Vamos começar. Estava estranho, eu acabei de acordar, sim, são tipo 4 da tarde e eu acordava pouco tempo, mas, já, me liguei a minha voz. Se tivesse de mudar a tua BFF, quem seria? Tipo, eu não tenho de mudar a minha melhor amiga, nem quero mudar, por isso já, não seria ninguém, porque já. Se tivesse superpoderes, qual seria e porquê? Eu adorava leamentos de duas pessoas. Eu gostava imenso de saber o que é que as pessoas estão a pensar, é sério. Principalmente, eu adorava saber quando... Quando eu estou a falar para as pessoas e eu pergunto-se qualquer coisa e eu adorava saber se elas estão a mentir ou não. Eu gostava mesmo muito. Já. Próxima pergunta. Se o teu nome não fosse Miriam, qual querias que fosse? Manda beijo. Beijinho, Matilde. Ih, é este beijo. Ok. Se o meu nome não fosse Miriam, eu gostava que o meu nome fosse Melani. Ou Sara. Mas eu gosto de ver o nome de Melani, mas provavelmente a minha filha vai chamar Melani, se eu tiver uma filha. Não. Mas já devem ter visto no vídeo anterior, por isso já. Ou não. Porque se calhar você não vê os meus vídeos. Tão, tão, tão. Continua. Se o amor é cego, porque existe amor à primeira vista? Ela pergunta. O amor não é cego e não existe amor à primeira vista? Eu sou sempre aquela pessoa que se traz aos sonhos toda a gente. Não, eu acho que o amor à primeira vista seja algo real. Acho que o amor à primeira vista não existe, porque para amares uma pessoa, tens de gostar dela, tens de a conhecer. Próxima pergunta. O que gostas bem antes que as pessoas te façam? Ok, há uma cena que eu odeio que me façam. Eu sou uma pessoa muito indecisa e eu para escolher o que é que vou comer quando estou com as minhas amigas, eu demoro um bom tempo, mesmo um bom tempo. Eu odeio quando as minhas amigas começam tipo, Anda, despacha-te. Se irritam tanto. E depois elas começam, começam tipo, Anda, dá-te a dar-te à sua espera, não sei o que, não sei o que, despacha-te, despacha-te. Tipo, isso irrita-me, é preciso do meu tempo para escolher. Se puderes faltar o tempo para mudar alguma coisa, o que seria? Então, não sei se vocês sabem, mas eu ando na ginástica. Ando, não ando, que eu saí a estas férias. E andei no futsal na escola. E houve um fim de semana que os regionais da escola e os nacionais de ginástica eram ao mesmo tempo. Era o mesmo fim de semana. E eu queria imenso ir aos regionais da escola. Era o que eu queria mesmo, mas... Era a ginástica, eram os nacionais de ginástica. Ia prejudicar as minhas amigas porque eu não ia. Por isso, era muito mal eu não ir à competição de ginástica acrobática. Porque se eu não fosse, as minhas amigas também não iam. E eu não ias fazer isso. E pronto, acabei por ir à ginástica e acho que é um dos momentos em que eu me arrependo mais. Porque eu queria imenso ir aos regionais de futsal. E... É isso. Depois as minhas amigas acabaram por se divertir. Eu não estava atenta na prova. Acabei por cair. E pronto. Basicamente é isso. Opa, fosca-se. O renovador. Conheceram pessoas que eu não pude conhecer. Eu gostava imenso de conhecer. E foi isso. Vamos passar para a próxima pergunta. Porquê é que saí-te da ginástica? Ok. Eu saí da ginástica porque... Eu gosto sempre de ginástica e adorava muito gastar. Mas... Mas já. Mas com a escola, com isso tudo, não há tempo. O meu curso é muito difícil. Tens de estudar imenso. E a ginástica tirava-me muito tempo. Porque eu perdi muito tempo para ir aos treinos. E esse tempo... Era muito preciso para eu estudar. Tive de repetir o ano. E... Não quero que o meu décimo primeiro ano corra mal. Então vou ter de me aplicar muito. E a ginástica tira-me muito tempo. Mas... Eu adorava quando ia na ginástica. Mas não dá. Se eu pudesse mudar o mundo, o que mudarias? Adoro-te muito, princesa. Beijinhos. Obrigada, beijinhos. Se eu pudesse mudar o mundo... Ok. Se eu pudesse mudar o mundo, eu punha o mundo, tipo... Quando as pessoas não se criticassem umas às outras. Onde se pudesse fazer tudo o que nós quiséssemos fazer sem ligar para a opinião dos outros. Porque hoje em dia, muitas pessoas, infelizmente, ligam para a opinião que os outros dizem. E não façam isso, tipo... Não liguem para o que as outras pessoas vão dizer. Simplesmente sejam felizes e façam aquilo que vocês querem. O que vos faz feliz. Porque não vai ser as outras pessoas que vão... Calma. Estou me baralhando bem. Não vão ser as outras pessoas que vão viver por vocês. Não vão ser as outras pessoas que vos vão dizer o que é que vos faz mais feliz. Não façam isso. Tipo, simplesmente sigam os vossos sonhos. Façam aquilo que vos faz feliz. Já. Estou num momento muito filosófico de vida. Já. Como se chama teu crush? Quantos anos ele tem? Eu tenho muitas pessoas caixas giras. E eu não vou mencionar nomes. Não posso mencionar nomes. Porque já... E se as pessoas provavelmente vão ver o meu vídeo. Ou não. Porque ninguém se enreça pelos meus vídeos. Mas não faz uma aula. Eu não vou mencionar nomes. Não posso dizer nada. Mas já. Tenho crush. Já tenho nome para o título. Já tenho nome para o título. Já tenho nome para o título. Qual a situação mais embaraçosa como fãs? Ok. Acho que a situação mais embaraçosa para mim como fãs é quando tipo, as pessoas vêm... Pronto. As pessoas vêm-me dar abraço e tirar fotos comigo. E depois pedem-me para seguir. Por favor, não façam isso. Isso é muito embaraçoso. Porque eu não vou seguir toda a gente. Como vocês chamem. E vocês já sabem essa história toda. Eu não vou estar aqui a dizer. Por isso já. Já menti-te à tua melhor amiga? Vamos mudar de pergunta. Ela vai ver este vídeo. Estava a brincar. Opa. Que eu me lembro. Eu acho que não. Mas se mentir, tipo, não foi nada de importante. Provavelmente ela também já mentiu. Eu também já menti. Mas tipo, não foi nada de importante. Nós não. Tipo, nós não costumamos mentir uma à outra. Namoras. Sim, eu não moro. Vou-vos apresentar o meu amorzinho. Peraí aí. Um minuto. Apresento-vos. Este é o meu amor. É um amor de pessoa. Eu gosto muito dele. E já. Digam lá, Snelly. Eu sei que é. Batidando. Próxima pergunta. O que mais te irrita nas pessoas? Eu já disse isto no meu vídeo anterior. Eu já disse isto neste vídeo. Eu irrita-me as pessoas criticarem as outras pessoas. Por isso eu não vou falar mais disso. Próxima pergunta. O que mais te chama a atenção num homem? Corpo. Um sorriso. Um sorriso. Um sorriso. Eu gosto de pegar os sorrisos das pessoas. E claro, os abdominaizinhos também. Pronto. Nem. Não só os abdominaizinhos. Já. Tens alguma mania? Se sim, qual? Eu tenho muitas manias. Eu fardo-me de roer as unhas. Eu fardo-me de falar alto. Eu sou... Digamos que eu sou um bocado maniente. Pronto. E foi este o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei responder às perguntas que vocês me faziam mais. Não consegui responder a todas. Porque senão eu devia ficar muito comprida. Eu devia ficar muito secante. E já ficou secante. Por isso. Imaginam se eu respondesse a mais. Por isso. Beijinhos. Metam like. E subscrevam. Essas coisas todas que vocês já sabem. E já. Foi isto. Beijo. E subscrevam.